Bom dia, roupa de treino, que eu vim pra Blumenau, mas eu vou treinar. Cadê tua roupa de treino? Tá com roupa de passear no shopping. Galera, eu já saí do treino. Meu pai já tá almoçando. Oi! Já tá servido. E aí, eu sentei aqui, eu não vou comer agora, que eu acabei de treinar. E até o indicado é não comer logo depois do treino, comer grandes refeições, porque nossa circulação sanguínea, ela não está no nosso sistema digestivo. E aí, pode dar um pouco de enjoo. E aí, eu tava aqui sentada, lembrando dos meus compromissos, e eu lembrei que no dia 2 de setembro, em Brusque, que é uma cidade aqui perto de Blumenau, vai ter a Corrida do Bem. E eu vou participar. A largada vai ser às 8 da manhã. E eu gostaria de convidar vocês pra ir lá com a gente, comigo, correr junto comigo. Vamos ver como é que vai ser. Eu vou correr 5K, vamos ver se eu aguento. E aí, eu vou deixar aqui o link de inscrição pra vocês conferirem. Pessoal, lembra o relógio que eu mostrei ontem, que veio da Camila Importados? Eu vim ajustar. Agora sim, eu posso usar. Vim ajustar aqui numa ótica da Fortaleza, do bairro Fortaleza, em Blumenau, que é ótica Veneza. E o Jonathan e a Morgana estão aqui pra atender vocês. Obrigada, gente. E aí, agora eu já posso divar com o meu relógio. E a mala tá aqui de novo. Mas agora, porque eu estou chegando na casa da minha mãe, vim visitar ela. Depois do papo, isso agora é a Mami's. E adivinha o que tem aqui dentro? Roupa suja pra ela lavar. Porque mãe também é pra essas coisas, né? Como eu estou sem máquina de lavar lá em Floripa, eu trago a mala cheia de roupa pra ela lavar. Tadinha. Mas o bom é que aqui tem um solzão. E é isso. Então tá. Beijo, chegamos. Ó, roupa pra lavar. Já bota pra lavar que tem sol. É, só vem pra minha casa só pra me lavar a roupa, né? Ó o tamanho da mãe. Pessoal, e casa da mãe, vocês sabem que sempre tem muita coisa pra comer. E aí, pra não exagerar na quantidade, graças a Deus eu trouxe meu sinelinho pra me salvar, porque se não... Galera, já tô de roupão, no sofá, esperando pra começar o programa da Luciana By Night. Curiosa pra ver. Começa 10h45, eu já tô aqui sentadinha só esperando. Vai ter bafão, hein? Fica ligado. Hum, pipoquinha pra assistir a filhinha! Sai da frente, sai da frente. Deixa eu me ver. Com licença, com licença. Então, aliás, eu consigo... Com licença, né? Que parece, né? Porque o problema é que eu recebo ela, que é... Nossa, imagina. Então, porque aqui fora a gente se aproxima de pessoas que... É, eu não vou ficar com uma pessoa totalmente diferente. Não que é. Ah, eu acho que ela é errada, gente. Não existe isso. Mas lá dentro são personalidades... Eee, quem gostou da entrevista na Luciana Gimenez, bota o dedo aqui. Eee, eu gostei! Foi bem legal, né? Agora, eu só quero justificar uma coisa. Porque a Pathy mandou uma mensagem, um WhatsApp, falando... Mulher, o que que tu falou que o pessoal tá te criticando por causa da entrevista na Luciana? E, na verdade, o que eu falei lá da questão foi tudo que aconteceu dentro do Big Brother. Não foi nada do que tá acontecendo aqui fora. E, quando eu falei da questão de comparar, de eu não vou ser igual a ela. Ela não vai ser igual a mim. Porque as pessoas que ficam falando que... É... Ficam falando que a gente fica competindo. Eu ficava competindo com o Kaysar. E, ai, gente, preguiça. Mas, pelo amor de Deus, não é... Eu não estava criticando Patrícia, não, tá? Tanto é que conversamos, somos prós. E é aquela velha história que aconteceu no Big Brother Fica Lá. Eu nem sei porque que eu falei também, porque... Mas é porque, em entrevistas, assim, eles ficam realmente perguntando coisas do Big Brother. E, ai, a gente acaba respondendo e voltando até muita coisa que aconteceu lá, entendeu? Mas, tem coisas que, realmente, a gente tem que deixar passar. Tá? Então, agora eu vou dormir. E amanhã tem mais. Boa noite, gente. Beijo. E amanhã tem mais.